Uma aranha cor de rosa És porque minha alma se incendeia Eu tenho uma vida dolorosa Vivo preso aos filhos da sua rei Já vou! Uma colônia, ai meu Deus, uma colônia Uma colônia, onde é que tem uma colônia aqui? Precisava... Só que eu não tenho colônia Eu gostaria tanto de quando a Mariana chegasse perto de mim Sentisse um perfume maravilhoso Gustavo! Dá força, Mano! Que diabo de demora, parece noiva em dia de casamento Que coisa! Tomás, você não está estranhando papai ir com a gente? Seu nonô já não estranho mais nada, mas nada mesmo Ele falou que quer cumprimentar o filho do doutor Vinicius Ele nunca teve dessas delicadezas Elisa, você sabe que já está muito bonitinha? Quer casar comigo? O broche é da dona Graça, bonito, né? Tá linda Agora, é impressão minha ou esse vestido está um pouquinho comprido? Ah, eu falei que está feito Maria Mijona É que eu levantei só um tantinho assim, sabe? Agora as moças de hoje usam tudo por aqui, né? Créu, sim Oh, estamos aproveitando um pouco o tempo e arrumando umas coisas lá no consultório Mamãe foi buscar um café Ótimo Renato, eu ainda não te contei um dos meus grandes sonhos Abrir um pronto-socorro aqui na cidade Cidade pequena, né pai? Sim, claro, o hospital tem pronto-socorro, mas é muito precário, né? Uma cidade pequena precisa, é muito importante um pronto-socorro Olha pai, não me inclua nos seus planos Pelo menos por enquanto É, já sei Seu coração ficou em Belo Horizonte, é isso? É, não tem importância, é isso? A gente manda buscar a dona do seu coração e ela vem morar aqui O que ela faz? Estuda, trabalha? Não Esse problema existiu, não existe mais Problema? Mas o que foi? Vocês brigaram? É Nós estávamos noivos, mas terminou Noivos O Renato, você... Você ficou noivo de Aliança? Nós íamos casar em Janeiro Renato Você ficou noivo Com data marcada pro casamento E não comunicou nada a mim e a sua mãe? Também não é assim, eu ia mandar o convite, eu ia convidar vocês Convidar? Renato, pelo amor de Deus, que isso meu filho? Você faz planos pra notificar a sua vida de uma forma com base E não comunica nada aos seus pais? Pelo amor de Deus A sua tia com certeza sabia Mas é claro que sabia Lógico, claro, lógico Você morou tanto tempo lá com a Ruth e ela tinha que saber Mas os seus pais, não, você não sentiu necessidade de comunicar, né? Não sentiu por quê? Porque nós não somos importantes pra você É isso, não é, Renato? Renato, eu tô te fazendo uma pergunta Nós não representamos nada pra você, não é isso, meu filho? Nós somos um zero à esquerda na sua vida, certo? Você não se considera nosso filho, né? Você não quer ser nosso filho